Se você, assim como eu, gosta de ter samambaias lindas, fique comigo aqui nesse vídeo porque eu vou te ensinar como ter samambaias lindas com 3 dicas valiosas. As samambaias são plantas lindas, de crescimento rápido e considerada uma planta de fácil cultivo. Por mais que as pessoas digam que ficou ultrapassada, que é coisa do passado, que é planta da vovó, nós que amamos uma samambaia não abrimos mão de ter essa planta linda em nossa casa. Porém, muitas pessoas ainda têm dificuldade no cultivo dessa planta. Mas hoje eu vim aqui, através desse vídeo, te dar 3 dicas valiosas pra você aprender a cuidar de uma vez por todas da sua samambaia e ter sucesso no cultivo dessa planta. Mas antes, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal Flores Pra Você, que se inscreva e deixe aquele like para fortalecer o canal. O meu nome é Stephanie Alves e toda semana eu trago vídeos com dicas valiosas de como cuidar das nossas plantinhas, pessoal. Então, bora pro vídeo! E a primeira dica valiosa que eu vou passar pra vocês nesse vídeo é que a samambaia de vocês não gosta de corrente de vento. Talvez você não saiba, mas o vento faz com que a sua samambaia se desidrate muito rapidamente. Então, se você já percebeu que a sua samambaia, ao invés de ter folhas bem cheias, está com uma espécie de um cipó que vai de cima abaixo da sua planta, é porque ela está numa corrente de vento e isso está prejudicando a sua planta. Então, a primeira dica, pessoal, é que você não deixe a sua samambaia em local que venta muito, porque o vento vai retirar das folhas a micro camadas de umidade que está revestindo a sua samambaia. E assim ela vai se desidratar muito rapidamente. E quando a sua samambaia fica desidratada, a tendência é as folhas caírem, ficando uma espécie de cipó que pega de cima abaixo na sua planta, o que resulta numa samambaia rala e desnutrida. E não é isso que a gente quer, né pessoal? Então aí foi a primeira dica valiosa para você cuidar da sua samambaia. E a segunda dica valiosa, pessoal, é que a sua samambaia gosta muito de luminosidade. Ela precisa de um local bem claro, porém ela não suporta o sol direto sobre as suas folhas. Você não pode deixar sua planta no sol, exposta ao sol direto, porque senão pode acontecer queimaduras, dessa forma aqui. E a sua planta pode ir defiando e você pode até mesmo perder ela. Então você tem que deixar sua planta no local bem claro, com bastante luminosidade, mas nunca, pessoal, jamais exposta à luz solar direta. Beleza, pessoal? Então, primeira dica, longe do vento. Segunda dica, local claro, mas nunca exposta à luz solar direta. Beleza, pessoal? E agora, pessoal, vamos à terceira dica valiosa para você cuidar da sua planta samambaia. E essa dica, pessoal, é a cereja do bolo. Se você juntar essa dica com as outras duas dicas que eu dei para você no início do vídeo, você vai ver que a sua samambaia vai ficar uma samambaia muito cheia, muito robusta e saudável. Essa dica, pessoal, é sobre a adubação dessa planta. Essa planta precisa extremamente de nitrogênio. Por ela ser uma planta que não produz frutos e não produz flores, é uma planta que toda a sua ação é concentrada na sua folhagem. Então, se você oferecer o nitrogênio para a sua planta, você vai estar automaticamente estimulando a produção de folhagem na sua planta, fazendo com que ela fique bem cheia e bem robusta. E vai ficar uma samambaia muito linda se associado aos outros dois cuidados do início do vídeo. Digita aí nos comentários, eu amo samambaia, para eu saber que você ficou comigo até aqui nesse vídeo. E essas foram as três dicas valiosas para vocês terem a samambaia de vocês linda aí na sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!